Como descrever algo que ainda está sendo descoberto? Um milhão de testes jogados fora é a obsessão para achar o melhor jeito para traduzir tudo o que acontece aqui dentro. É um estudo mergulhado no caos de quem sou. São planejamentos e erros intencionados. São improvisos decorados. São a essência do meu ser. Eu gosto de ler alguma coisa de um escritor que já tem que ser em outras palavras. Eu acho legal isso. São obras colagem, recortes defeituosos. São assim como eu. Um conjunto de memórias, memórias nem sempre boas. São reais. Aquele jogo de telefone sem fio, sempre com melodias. O que sussorrei no passado já virou outra coisa. Estou sempre mudando, crescendo e adaptando. Eu não tenho a verdade. Mas aqui exponho minha verdade. Minha atual versão das minhas histórias. Mas é isso. Eu acho que... Pra mim é bem interessante uma primeira opinião, porque é mais longe da minha. Olá, eu sou Gio, e esse é Acromatix.